Ouvir dizer que não foi, eu sabia tanta gente a dançar Vem dançar comigo, seguindo este ritmo, quero um tempo a almoçar Todas lado a lado, vai ser toda a noite, vem dançar-te a canção Mexe com o duro, a dança que é uma loucura, morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Mexe com o duro, a dança que é uma loucura, morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar, o duro vamos dançar-te a canção Vem, vem, vem. Sabes, vem, vem, penso a dançar Dá-me a tua mão, não me digas, não vem dançar Mas se o duro balança, que é uma loucura Morena, vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Mas se o duro balança, que é uma loucura Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É para quebrar o duro, vamos dançar Oi, 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 oi Seja morena ou doira, vem-me alançar Oi, 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 oi É para quebrar o duro, vamos dançar Oi, 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 oi Seja morena ou doira, vem-me alançar O duro, puxa aí Oi, 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 oi É para quebrar o duro, vamos dançar O duro, oi, 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 oi Seja morena ou doira, vem-me alançar O duro, oi, 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 oi É para quebrar o duro, vamos dançar O duro, oi, 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 oi Seja morena ou doira, vem-me alançar O duro, puxa aí Não para não Vem, vou te fazer mexer Curtir e loucer Ou te desafiar Por isso, vem Me liga a aplicação O som desta canção O que já pintou e não Ele é reino e pintor Ele é reino e pintor Ele é reino e pintor Cada onda com o mundo sem parar Ele é reino e pintor Ele é reino e pintor Para o mundo e todo mundo sem parar Joga o braço em cima Enxica a melodia Com todos os morros O grande moção Joga o braço em cima E sobe quanto a dia E deixa-me batido Até o chão Joga o braço em cima Enxica a melodia Embora ter vado O grande moção Joga o braço em cima E sobe quanto a dia E deixa-me batido Até o chão Joga o braço em cima Vem, vou te fazer mexer Vou te desafiar Por isso, vem Me liga a aplicação O som desta canção Que já pintou virão Ele é o rei que toca, ele é o rei que toca Cada onda por não me separar Ele é o rei que toca, ele é o rei que toca Cada um mundo e todo mundo sem parar Joga o braço em cima, a dica de alegria Encarna com o imóvel da mansão Joga o braço em cima, o sol me contagia E deixe-me batida até o chão Joga o braço em cima, a dica de alegria Encarna com o imóvel da mansão Joga o braço em cima, o sol me contagia E deixe-me batida até o chão E tá Ele é o rei que toca Joga o braço em cima, a dica de alegria Encarna com o imóvel da mansão Joga o braço em cima, o sol me contagia E deixe-me batida até o chão Joga o braço em cima, a dica de alegria Encarna com o imóvel da mansão Joga o braço em cima, o sol me contagia E deixe-me batida até o chão E bom E deixe-me batida até o chão E deixe-me batida até o chão